Música Logo na estreia assim que eu cheguei eu notei a apreensão de todo mundo Todo mundo ficou meio assim, pô o que vai acontecer agora? Tudo bem que ele já, alguns já tinham feito algumas peneiras na vida né Um jovem de 17, 18 anos já passaram por algumas com 15, 14 até uns que eu conversei Até o Marcelo no primeiro dia ele falou que é do Rio Grande do Sul Passou por várias peneiras e tá chegando nessa aqui da esportiva, ele é capixaba Só que por exemplo, mesmo quem já participou tava com aquele nervosismo, aquele friozinho na barriga Dizer, pô estamos chegando em mais uma, o que vai acontecer agora? Quando o jogador faz uma peneira, ele acha que vai surpreender o treinador Pegando a bola e querendo vibrar todo mundo, fazer o gol E geralmente a gente avalia o coletivo, não o individual né Hoje vai dar início a mais uma avaliação aí né Segundo semestre, visando Nosso objetivo aqui é tá buscando né Não os talentos aí do futebol Não só da esportiva, mas do futebol capixaba Sempre início de competição, primeiro semestre, segundo semestre A gente tá sempre fazendo avaliação e a gente consegue né Captar algum atleta aí que possa tá fazendo parte da esportiva ferroviária Cada um tem a sua característica de jogo, sua forma de jogar E pra você entrar num time lá de cara que você nunca viu na vida Com pessoas que você nunca conheceu também É difícil né, você se adequar a como eles jogam E aí a galera foi soltando uns poucos, essa foi a minha maior dificuldade Assim, porque as vezes eu prendi um pouco mais a bola E o pessoal pedia muito mais Pô, toca logo aí, só que no meu estilo de jogo não é assim né As vezes eu prendo um pouco mais pra esperar mais um passe Já a galera tinha uns que corriam mais Então por exemplo, um falava Porque lá ele dividiu uma coisa interessante Ele dividiu e falou Ah, vamos lá, agora eu quero os atacantes Aí levantaram a mão um 15 Aí ele falou, agora eu quero os zagueiros Aí dois levantaram a mão Então assim, teve essa dificuldade durante todo o treinamento Aí foram improvisados alguns né Uns chegaram lá pra serem improvisados O volante ficou de zagueiro, o zagueiro ficou de volante Porque um dia não tinha, outro dia tinha Então foi essa dificuldade Se adequar muito mais ao estilo de jogo dos companheiros É a segunda peneira na verdade A primeira eu participei nos Estados Unidos, na Flórida Só que acabou que eu não tive idade pra participar Porque ali ele me tava até 18 anos e eu tinha 17 na situação E então eu não pude participar lá, não pude ficar Você sempre foi jogador de futebol? Desde pequeno Desde pequeno E ele sempre me incentivou, né O vídeo do torcido Comecei a jogar com 12 anos Uma vizinha minha me deu uma chuteira Aí como meu padrasto era goleiro, ele tinha uma luva guardada Aí eu peguei e comecei a jogar Depois disso eu gostei da posição É bem concorrido Porque geralmente peneira, eles olham mais jogador Agora goleiro, ele não é muito visado Pessoal, é o seguinte, olha só É... Eu sei que é... É complicado esse momento, a dispensa Daqueles que vão dar sequência no treinamento pra sexta-feira Mas futebol é desse jeito Eu acho que cada um tem que aproveitar a oportunidade A oportunidade foi dada, entendeu Tem alguns atletas que se destacaram Nesses dois treinamentos Eles que não estiveram aqui na lista A gente agradece a compreensão E quem sabe ir numa próxima oportunidade João Vitor Carvalho Paulo Zé Carlos E Yuri Gleidson e João Aquela expectativa no início tinha passado Só que, por outro lado A expectativa dava lugar a um medo, né? Porque tava passando na cabeça Pô, eu fui bem no dia anterior Será que eu vou bem agora de novo? Ou eu fui mal no dia anterior E eu quero ir muito bem agora? Terceiro dia passou aquela galera que, assim Já tem um nível certo técnico maior do que os outros E aí foram pro terceiro dia Aí no terceiro dia, cara Foi uma outra coisa muito mais pegada Porque além da gente ter sido escolhido Com os companheiros dos nossos dias Segunda e terça-feira Tinha um pessoal de quarta e quinta, né? Joguei atrás das comunidades Pela comunidade de São Pedro Fui artilheiro Com oito gols Eu acho que meu futebol parece que eu fui de Neymar Eu pego a bola, vou pra cima Tenho medo de nada Até parar a terra na falta Se não parar, eu vou dentro do gol Esse é o meu foco É o gol Hoje foi assim, né? Hoje foi assim Quase que o pé mais está valendo Então vamos lá Gustavo, Jefferson, Zé Carlos, Iranildo É Sérgio, Enzo, Yuri Bruno, Victor Igor, João, Gustavo Iedo, Gleidson, Victor, Tainan, Gustavo Diego, Rafael, Iago, Fernando Paulo Henrique, Igor João, Victor e Felipe São esses aí que a gente vai estar pedindo Que vocês possam ir retornando Segunda-feira, 13h30 No terceiro dia, no final Quando ele foi escolher Que a gente soube Que o quarto dia seria junto com o sub-20 da ativa E aí o pessoal, pô Ele não tinha avisado isso antes Aí a galera pensou Poxa, será que esse é o dia final ou não? Aí quando ele começou a falar Eu vi que a galera começou a O pessoal começou a se perguntar Se questionar assim Pô, vamos passar por mais uma Esse não foi o final não E aí Eu vi que a gente vai ter Esse quarto dia foi diferente Porque a gente não sabia o que encarar Claro, a gente já tinha A gente já conhecia um pouco mais Aquele pessoal de pelada, né De peneira A gente nunca tinha jogado junto E quando a gente pegou o time sub-20, cara Não foi nem um banho de técnica Mas foi um banho de física Porque a gente percebia no correr deles Tipo, na andada que eles davam Que eles tinham um físico muito melhor que o nosso Não no sentido de ser mais forte Mas de ter um acompanhamento físico todos os dias Então eles tinham uma carga Então eles tinham uma carga Uma carga física muito maior E aí E aí E aí Você pode observar alguns atletas aí que E se destacaram, né No meio de Mais de 100 atletas que passaram Essa semana passada E, né Aqui no clube E vocês foram o que Mais chamaram a atenção Para esse treinamento de De hoje Só que Infelizmente É Hoje Que era o Treinamento final, né Para a gente poder Estar selecionando alguns atletas aí Para a gente poder É Como eu devo dizer Um estágio de 30 dias Entendeu Com o grupo ali Aí teve alguns que se destacaram É Depois eu vou passar a relação do Do pessoal, tá Se destacaram Nesse treinamento de hoje Esse pessoal A partir De amanhã Já vai Começar o treinamento No sub-20, tá Provavelmente aí Por Entre 20 e 30 dias Isso vai depender do Desempenho de cada um Dos treinamentos Futebol é oportunidade Vocês passaram por Uma eliminatória, né Pô Tinham mais de 100 atletas aqui Hoje se restaram Acho que 22 Ficou 25 Porque teve Acho que dois ou três Que vieram Hoje Para fazer o único treinamento Que não ficaram sabendo Não puderam vir a semana passada Mas aqueles que Que não ficaram E mais uma vez Eu vou deixar bem claro Para vocês Que as portas Estão sempre abertas Tá Quem sabe E melhor preparado Uma outra oportunidade Que podem estar retornando É Futebol é dessa forma mesmo Cada um tem que Em busca do seu objetivo Talvez Não é porque você receba Ou não aqui Que você Vai desistir dos seus sonhos Se você quer ser jogador Se você se dedica Busca o seu objetivo Beleza Então Os atletas selecionados foram É Os que O Vitor, né Vitor Lateral O Igor Atacante Bruno Meia Os dois Gustavo O goleiro E o Gustavo Meia O Iago Lateral Os Iedo Iago E O seu nome é Iedo 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 Iedo, né E o Iedo Ok Os demais aí Eu queria agradecer E agradecer também A compreensão E Procuro se preparar mais Tá Que a oportunidade Vai aparecer novamente Quem sabe na próxima A gente pode estar Aprovando alguns de vocês Beleza É muito difícil jogar futebol Profissionalmente Porque não basta só a técnica A técnica tem que ser uma Como dizer Uma consequência do que você se mostra Dentro de campo A técnica é como se fosse Todos tem que ter técnica Mas a dedicação física E a qualidade física também Pra você se sobressair nos treinos São só alguns que tem Esses alguns acabam se tornando jogadores profissionais Eu vou dar oportunidade a vocês agora A gente está Se juntando ao grupo A partir de amanhã Agora que vai vir a fase mais difícil Essa fase aqui Eu sei que não foi fácil Mas agora é a manutenção De vocês no grupo Tá Então eu desejo a todos aí Um bom trabalho E que aquele que fizer por onde É claro Vai com certeza Poder estar fazendo parte De uma vez em toda Do grupo Beleza Então vocês vão ter Entre 20 a 30 dias Pra poder se adaptar Tá Os treinamentos Pra poder É Mostrar na verdade Como vocês vão poder Sair junto com Com o grupo Que nós já temos ali Beleza Então aqui é uma oportunidade Procure aproveitar Da melhor maneira possível Valeu galera Valeu Bom descanso a todos E até amanhã Aí meu irmão É com vocês Tá Futebol lá dentro do campo O que eu puder fazer Pra ajudar Eu vou ajudar Mas quem joga são vocês Geralmente Se passam aqui 100 120 atletas E Um pouco Ficam um ou dois Às vezes não fica nenhum E Essa peneira agora Ficaram oito A última que eu fiz Agora no início do ano Só ficou um atleta só Inclusive Faz até parte Do nosso grupo hoje E essa ficaram oito Agora vamos ver Perante ao grupo Esses 30 dias Que eles vão permanecer E Só depende deles Deu pra sentir Como que é a pressão Dentro de campo E aí vocês chegando lá Eu tava junto com eles Você chegava E eles Pô Os caras na TV Tão vindo aqui Será que eles vão filmar E tal A expectativa deles Em serem vistos Isso é bem legal Isso até aumentou Um pouco mais A vontade Que eles tinham De ser jogador Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma